Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se processou a demissão relâmpago da Secretária de Estado do Tesouro. O português comum que vive com um determinado salário e nesta situação de dificuldade, estes valores fazem-lhe muita impressão. Há quem pense, era bonito prescindir disso. Atendendo a que está noutra função. Mas, do ponto de vista jurídico, a lei permite isto. É assim. Meio milhão de euros foi quanto Alexandra Reis recebeu, há apenas 10 meses da TAP, como indemnização por abandonar, dois anos antes do previsto, um cargo de administradora da empresa. É assim, afirmava Marcelo quando se pronunciou a primeira vez sobre o caso, num tom quase resignado. Só que, desde então, a questão que se pôs insistentemente foi, seria mesmo assim? Teria Alexandra Reis direito àquele dinheiro? Tivesse ou não? Acabou mesmo por não resistir à polémica? Boa noite, começamos com a admissão da Secretária do Estado do Tesouro, uma admissão ao pedido do Ministro das Finanças. É o que anuncia esta noite em comunicado o Ministro das Finanças. Fernando Medina diz que pediu hoje a Alexandra Reis para que apresentasse o pedido de demissão como Secretária do Estado do Tesouro, o que foi prontamente a site. Na mesma nota, o Ministro das Finanças diz que tomou esta decisão no sentido de preservar a atividade política do Ministro. Afinal, não foram necessários esclarecimentos adicionais, como tinha chegado a admitir o próprio Primeiro-Ministro. Ao final da noite, o Ministério das Finanças anunciou a saída da Secretária do Estado do Tesouro que nem um mês chegou a estar no cargo. Ainda que a TAP tenha garantido que tudo foi feito dentro da legalidade, Fernando Medina chegou à conclusão que Alexandra Reis não tinha condições políticas para continuar e pediu a sua demissão. Nos esclarecimentos, a Companhia Aérea de Capitais Públicos revelou que a compensação pedida por Alexandra Reis para sair em fevereiro foi de 1,5 milhões de euros, o triplo do que acabou por efetivamente receber, o que precipitou a demissão e porquê é que o Presidente da República esteve tão ativo neste caso nos últimos dias. São questões para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, João. Este caso arrastava-se há dias com intensa pressão pública, nomeadamente por parte do Presidente da República, quando tudo indicava que se deveria arrastar ainda mais, eis que termina com a demissão relâmpago da Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, já perto da meia-noite. Ora, o que é que acabou por acontecer? Bom, parece que o comunicado que os ministros tinham acabado de emitir transformou-se numa abóbora, não é? À meia-noite ou perto disso. Portanto, o Governo tinha acabado de emitir uma nota a dizer que ia enviar as justificações da TAP para a Inspeção Geral de Finanças e para a CMVM, e era expectável que se esperasse por essa resposta, para ver se estava tudo conforme, já que o Governo não queria assumir que aquela resposta da TAP punha em maus lençóis a Secretária de Estado ou não. Ora, isso tudo não aconteceu e em pouco tempo tudo se precipitou e Fernando Medina pediu então a Alexandra Reis que se demitisse uma proposta que foi prontamente aceita. Diz Fernando Medina que é para preservar a autoridade do Ministério das Finanças, veremos se é mesmo assim ou não. Registo, em primeiro lugar, que os senhores ministros das Finanças e das Infraestruturas já enviaram o comunicação à TAP para a Inspeção Geral de Finanças e também para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, para que haja um cabal apuramento, não só da legalidade, mas também do cumprimento pela TAP de todos os seus deveres de transparência e de correção de informação ao mercado. Segundo lugar, registro que a senhora secretária de Estado prontamente já declarou ontem que devolveria tudo o que lhe tenha sido pago indevidamente. Quanto mais, acho que agora a informação chegou a mais ou menos a mesma altura em que quis chegar a ir a falar com os senhores ministros qual é a avaliação que fazem e quais são os passos seguintes. Nada nestas palavras de António Costa ao início da noite indicavam que a demissão pudesse ser, de facto, tão rápida. O primeiro-ministro garantia que os esclarecimentos da TAP ainda seriam enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e à Inspeção Geral de Finanças e só depois, então, seriam decididos os próximos passos a tomar. E Costa reforçava mesmo que Alexandra Reis até estava disposta a devolver o dinheiro caso se viesse a provar que a indemnização não era legal. Quererais dizer que, por esta altura, o primeiro-ministro ainda não estaria convicto da demissão? Bom, ele pelo menos não estava convicto que queria anunciar a demissão ali porque eu acho que na cabeça de António Costa a situação já estava resolvida desde que ao início da tarde numa resposta à agência Lusa disse que desconhecia em absoluto os antecedentes. Ora, eu sei que é uma maioria absoluta mas a palavra absoluto estava lá como quem diz eu não tenho nada a ver com isto daqui lavo as minhas mãos como pilatos eu, portanto, isto é lá com eles isto é com a Secretaria de Estado e dizia que aguardava também o esclarecimento cabal. Depois falou ao início da noite como dizias, Joel e dizia também que os dois ministros iria avaliar com os dois ministros os próximos passos. Ora, o que parece é que se ele iria falar com os ministros falou, está falado, não tem discussão portanto, o que me parece aqui é que isto não foi para afirmar a autoridade de Fernando Medina ou do Ministério das Finanças acho que o que ficou bem afirmado foi a autoridade de António Costa porque parecia pelas declarações que vinha ele próprio acumulando uma irritação profunda com este caso e o que é certo é que o assunto ficou resolvido. Provavelmente estava num local além que ainda tinha que falar e não era indicado e acabou por falar com os dois ministros e devem ter decidido isto em conjunto para não arrastar mais o caso. Esta terça-feira o tão esperado esclarecimento da TAP sobre este caso chegou finalmente. Nele, a companhia vinha garantir que não havia qualquer ilegalidade neste processo de indemnização de 500 mil euros e revelou até um outro dado que Alexandra Reis pediu uma indemnização muito superior de 1,5 milhões de euros. Mesmo que tenha sido tudo feito no respeito da lei como garanta aqui a TAP Medina terá de facto percebido que até do ponto de vista daquilo que é a percepção da opinião pública a posição da Secretaria de Estado era insustentável. Bom, eu acho que a administração da TAP deu aqui uma espécie de beijo de morte a Alexandra Reis porque apesar de dizer que estava tudo bem do ponto de vista legal o que Alexandra Reis até pode utilizar para não ter que perder ou como forma se alguém questionar o valor que lhe foi dado algum dia em tribunal dizer olha, atenção que isto nunca foi questionado e é bastante dinheiro eu acho que era preciso ela trabalhar 10 anos como Secretaria de Estado e os 10 anos desses vencimentos anuais é que daria o valor e portanto é mesmo muito dinheiro mas disse que Alexandra Reis pediu 1,5 milhões de euros esse mesmo esclarecimento da TAP e portanto colou-lhe ali algum rótulo de oportunismo de alguém que é Secretaria de Estado do Tesouro e portanto está associada à cobrança de impostos ao rigor das contas públicas e portanto ficava logo ali uma questão contraditória de uma governante naquela área e Fernando Nino acaba por dizer isso também e portanto o que aconteceu foi isso é que de facto o esclarecimento da TAP teve esse dom eu não consigo pronunciar exatamente o nome da CEO da TAP que é Christine Mier Vidner não sei se é assim peço desculpa se não for exatamente assim mas acho que despediu a Alexandra Reis duas vezes portanto despediu-a num primeiro momento que levou a esta inimização e hoje voltou a despedi-la do governo ao colocar este ponto que já todos sabíamos mais ou menos por Marcelo Bouto Sousa que era três vezes mais do que recebeu mas não sabíamos tinha sido a própria a solicitar e portanto aqui a TAP colocou esta armadilha a Alexandra Reis e foi eficaz Rui Pedro para o que estamos habituados a ver em Portugal esta novela até se desenrolou de forma bastante rápida normalmente os ministros ou os secretários de Estado aguentam-se muito no cargo até finalmente se demitirem quando temos enfim casos polémicos ou duvidosos mas é importante também contextualizar a personagem principal desta novela política quem é Alexandra Reis e por onde passou antes de ter chegado ao governo onde acabou por ficar praticamente um mês ou menos de um mês Sim, foi menos de um mês bateu até o recorde neste caso de Miguel Alves que conseguiu estar menos tempo ainda do que o secretário de Estado adjunto o ex-secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Costa e portanto tem também esse recorde agora no currículo agora o currículo não era um currículo mau do ponto de vista da gestão tinha começado a carreira nas telecomunicações Portugal Telecom em 2010 acabou por trocar esse setor para o da energia passou pela RENE entra então em 2017 na TAP onde começa como diretora e depois evolui para a administradora envolvendo-se ali também em alguns casos mais complicados quando ainda era diretora entrou ali teve um prémio de 42 mil euros quando a empresa tinha tido prejuízos no ano anterior depois quando passa de um cargo para o outro também sobe o vencimento de 14 mil euros mensais para 25 mil euros mensais e depois claro mete-se ali num conflito com a CEO da TAP que de facto acaba por levar à sua saída é de facto aqui um percurso bastante rico mas também com alguns escolhos pelo caminho E como é que ela aparece neste contexto do governo? Tinha alguma ligação prévia ao PS? Não o que se percebe aqui é que ela estava a fazer parte de uma rede do governo no sentido em que Pedro Nunes Santos conviveu com ela na TAP e portanto gostava do trabalho dela e depois quando teve que nomear alguém para a nave acabou por nomeá-la o despacho foi conjunto com Fernando Medina que também deve ter por essa altura conhecido o trabalho dela e acabou por convidá-la para a Secretaria de Estado do Tesouro precisamente por esse trabalho que tinha na nave É engraçado que não chegou pelos diretórios partidários não tem esse registro partidário terá chegado à TAP até pela mão da família Pedrosa que era na altura Humberto Pedrosa era na altura um acionista de referência e portanto a lógica não foi bem essa e até consta que não é dessa área política do PS é um bocadinho mais à direita Alexandre Reis Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes editor de política do Observador vamos falar entre outras coisas da intervenção do Presidente da República neste caso Eu sou a Sónia Simões sou a jornalista do Observador e durante grande parte deste ano de 2022 com o jornalista João Francisco Gomes dediquei meses a investigar casos de alegados abusos de menores por elementos da igreja este trabalho de investigação implica semanas de entrevistas consulta documentos e muitas viagens por todo o país isto só é possível graças aos assinantes do Observador assinar o Observador é fundamental para um jornalismo de qualidade Regressamos à conversa com o Rui Pedro Antunes editor de política do Observador nos últimos dias o Presidente da República falou insistentemente na polémica em torno da Secretária de Estado do Tesouro Aquilo que eu apurei foi o seguinte que se tratou de uma situação de rescisão por parte da empresa onde era exercia funções de administração a meio do mandato quase a meio do mandato o que daria lugar a uma indemnização completa foi negociada um terço dessa indemnização a indemnização completa seria três vezes superior foi negociada aquela Isto foi no domingo na segunda-feira a história contada por Marcelo já era completamente diferente Esse acordo já é diferente é um acordo que resulta de uma vontade da própria de fazer cessar o contrato Ora como a realidade veio mais tarde a demonstrar a versão de domingo era apesar de tudo aquela que estava mais próxima da verdade Rui porquê que Marcelo esteve tão ativo neste caso nos últimos dias enquanto por exemplo o Notros esteve digamos mais recatado Bom há quem diga como diria o presidente sobre o há quem diga que era bonito a secretária de Estado devolver o dinheiro há quem diga que o presidente estaria sensível a uma sondagem do Expresso que dizia que ele fiscalizava pouco o governo e que devia ser mais devia escrutinar mais o próprio governo e fiscalizá-lo de uma forma mais efetiva os portugueses pediam isso os inquiridos nesse caso nessa sondagem não sei se isso terá tido algum efeito em algum momento o que é certo é que Marcelo Rebouca começa a defender o governo e começa a desvalorizar o caso como fez com muitos outros casos que no prontuário pessoal de António Costa são casos e casinhos uma coisa que os assessores perdem duas horas como o primeiro-ministro gosta de dizer e nesse caso Marcelo Rebouca começou por desvalorizar depois veio colocar pressão sobre a Secretaria de Estado já falava em consequências em fortalecer ou enfraquecer conforme a resposta da TAP e no dia da admissão ainda fez aqui uma propriamente uma ensaiou uma defesa dos ministros e do governo disse que não era o presidente não é o primeiro-ministro nem os ministros que tomavam esta decisão como que a meter só a responsabilidade quer na TAP quer na própria Secretaria de Estado que estava em causa e portanto foram declarações um pouco erráticas pôs uma pressão máxima eu acho que pode ter a ver com isso com uma mudança de estilo para ser algo mais próximo daquilo que os portugueses parecem exigir de Marcelo de acordo com esses estudos de opinião Quanto ao primeiro-ministro António Costa chegou a garantir que desconhecia os antecedentes deste caso ora é crível de facto que isso aconteça tratando-se ainda mais para mais de uma empresa pública quero dizer no processo de nomeação de alguém para o governo não há essa análise do passado da pessoa para perceber se existe algo que possa vir a ser problemático politicamente no futuro sabendo-se obviamente que a partir do momento em que alguém ocupa um cargo público o escrutínio que recai em cima dessa pessoa aumenta muito Sim eu acho que aqui em matéria de regime democrático em matéria de transparência e de accountability e de de algum escrutínio acho que estamos nós estamos ainda com com disquete e alguns outros países já estão num HD em streaming a tentar ver bem aqui o filme das coisas porque o congresso dos Estados Unidos habitualmente faz uns cortínios dos secretários dos Estados dos governantes faz audições prévias o mesmo acontece na comissão europeia com comissários europeus e isso ainda não é seguido aqui embora já tenha existido uma proposta de iniciativa liberal e portanto em Portugal não é feito esse escrutínio isso é um ponto que não existe na lei enfim não é culpa do governo PS não o criou podia criar igual que tem maioria por outro lado António Costa criou uma equipa de comunicação que vai sendo cada vez mais vasta e com pessoas com experiência nessa área mas que não vai resolvendo os casos quer dizer a primeira coisa que António Costa devia ter feito bom e aí com culpas partilhadas com os ministros ou com responsabilidade partilhada com os ministros da pasta é tentar fazer uma espécie de entrevista prévia em que se aponta logo todos os problemas que podem existir para antecipar estas situações portanto neste caso houve pouco cuidado do governo aqui diria se foi Fernando Nina que escolheu também tem estas culpas responsabilizadas e tem até talvez mais culpa que António Costa não ter feito esta espécie de visto prévio Ora agora fazendo as contas esta é já a oitava demissão desde que este governo tomou posse à partida a maioria absoluta garante estabilidade a qualquer governo mas o que estamos a assistir de facto nestes últimos meses é que está a ser constantemente fragilizado por sucessivos casos Sim parece que quem era importante para a estabilidade do governo era o PCP e o Bloco de Esquerda que obrigavam o governo a ficar ali na linha porque de facto em maioria absoluta isto está a ser mais difícil de gerir e não se compreende são oito saídas em nove meses podemos dizer como eu posso a 30 de setembro dá quase uma saída por mês óbvio que a primeira de todas terá sido razões de saúde depois a saída de Marta Temido António Lacerda Salsi e Fátima Fonseca foram por arraspo que eram secretários de Estado e perderam aí o mandato e depois não foram reconduzidos Miguel Alves foi atrapalhada que se sabe e depois quando houve esta revelação a mesma onde entrou Alexandra Reis houve dois ministros da economia que se incompatibilizaram com o ministro queriam mandar mais do que o ministro que foram também corridos perdão uma expressão nessa leve e portanto há aqui uma grande instabilidade da imagem pública do governo fica obviamente afetada nós vínhamos isto em momentos do género governo de Santana Lopes face final do governo de António Guterres mas eram governos minoritários acho que num governo de maioria absoluta haver este tipo de descontrole é de facto uma coisa nunca vista e em tão pouco tempo não é uma coisa a história do dia a sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia a música do genérico do João Ribeiro eu sou o João Santos Duarte até amanhã tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti